A palavra do Senhor nos diz que Jesus é o nome que está acima de todo nome. Você pode adorá-lo com todo o coração. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande é o Shaddai, Todo-Poderoso Adonai. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro, Príncipe da Paz, Yeshua, Ramaxia, Deus, Emmanuel. O pastor de Israel, o guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo, Direito, o Deus da minha provisória. Shalom, o Senhor é a minha paz. Shalom, Deus presente e sempre está. É o Enion, outro igual não há, não há. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem lua e a fé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governar. Tudo governar. Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem lua e a fé, minha justiça é. É, Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governar. O pastor de Israel, o guarda de Sião. A brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo. O nome sobre todos pelo qual existo, Direito, o Deus da minha provisória. Shalom, o Senhor, o Senhor, é a minha paz. Shalom, Deus presente e sempre está. É o Enion, outro igual não há, não há. Se de quem lua e a fé, minha justiça é. É, Elohim, Elohim, Deus, o controle está, meu Deus. Tudo governar, Jeová, Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Se de quem lua e a fé, minha justiça é. Somente Tu és o Deus do impossível, Senhor. E não há outro além de Ti. O meu Deus é o Deus do impossível. Aquele que me sustenta, que me levanta. Oh, Senhor, venha em meu favor. Amor, favoreça-me, Deus. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, Ou parece que o mar não vai se abrir. Eu sei que não estou só, Eu sei que não estou só. E o que dizem sobre mim não pode se frustrar, não. Venha em meu favor e cumpra em mim eu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua besta me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua besta me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus do impossível não desistiu de mim. Deus do impossível não desistiu de mim. O Deus do impossível não desistiu de mim. Quando tudo diz que não, Sua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não Ou parece que o mar não vai se abrir Eu sei que não estou só E o que dizem sobre mim não pode se frustrar Venha em meu favor Recumpra em mim o teu querer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível não desistiu de mim Sua besta me sustenta e me faz prevalecer O Deus do impossível O Deus do impossível Que me faz prevalecer O Deus do impossível Somente tu és o Deus do impossível O Deus do impossível Abertura